Olha, brechó itinerante Santa Casa Misericórdia de Cuiabá com a Sala da Mulher da Assembleia Legislativa. Coisação da Sala da Mulher em prol da Santa Casa em busca de arrecadação, fundos para ampliação, construção aí da Santa Casa de Misericórdia. É uma oportunidade para que as pessoas aproveitem esses preços através desta ação social, desta parceria entre as duas instituições. Até uma presa e a coordenadora, quantas peças ao todo? Foram mais de 300 peças. Pela manhã já saiu bastante coisa aqui. Está animado a coisa aqui, né? Muito animado. O pessoal está gostando muito, as peças são de bom gosto, são novas, seminovas. Nós temos acessórios, bolsas, quer dizer, é uma gama de produtos. Produtos luxuosos aqui até, né? Sim, nós tivemos a sorte de receber muitas peças para a festa. Um dos exemplos, a Josi veio para cá, olha o look dela. Escolheu à vontade, bolsa, vestido, em cima ali, ó. Toda produzida. Quanto é que ficou todo esse look seu aí, esse book aí? O casquete, 30 reais. Vamos somando, 30 reais o casquete. 30 reais o look. O look mais 30, mais 30, 60. E a bolsa, que a bolsa é vintage, ficou 80 reais. Somando tudo. 140 reais. 140 reais. O look completo. Olha, completinho, completinho. De muito bom gosto. Todas as roupas apresentadas aqui são de muito bom gosto e muito bem cuidadas. Vem de um tudo aqui para escolha, né? Isso. Do look de festa até os looks de camiseta para usar no dia a dia, para homens, para mulheres. Eu achei de muito bom gosto. Parabéns. Obrigada. Está saindo produzido daqui, prontinha, prontinha já. Pode ser até para um casório, enfim, né? Para o baile da rainha. O importante é o social, né? Ajudando aí a nossa Santa Casa. É verdade. E a gente veio aqui brindar a sala da mulher com esse brechó itinerante. E, ao mesmo tempo, fomos agradecidos para a dona Tereza Maluf, que nos convidou para participar, para ajudar a Santa Casa. Então, nós estamos muito felizes com a parceria. É uma maneira também da comunidade ajudar. Com a doação, a gente fala assim, doem para a gente. Porque doando para a gente, você está doando para os pacientes. E está fazendo também um social, vendendo peças boas por um preço razoável. Então, você tem esses dois objetivos, na verdade. E está fazendo também um social, vendendo peças boas por um preço razoável. E está fazendo também um social, vendendo peças boas por um preço razoável.